Se não é amor Porque só tu vens alegrar o meu viver Com velhas palavras, lindas palavras Que só tu sabes dizer Se não é amor Por que que eu tinha de escrever esta canção? Se não é amor Por que que eu fico assim feliz Quando te abraço? Mas se for amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço? Mas se for amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço? Se não é amor Por que que eu sinto esta vontade de chorar? Se não é amor Por que que eu sinto esta saudade sem parar? Se não é amor Por que só tu vens alegrar o meu viver Com velhas palavras Vindo as palavras que só tu sabes dizer? Se não é amor Se não é amor Por que que eu tinha de escrever esta canção? Se não é amor Por que que eu fico assim feliz Quando te abraço? Mas se for amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço? Mas se for amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço? Mais um adeus Outra separação Outra vez Solidão Outra vez Sofrimento Mais um adeus Que não pode esperar O amor É uma agonia Vem de noite E vai de dia É uma alegria E de repente Uma vontade De chorar Olha benzinho Cuidado com teu resfriado Não pegue sereno Não tome gelado O gin é um veneno Cuidado benzinho Não beba demais Se guarde Para mim Ausência É um sofrimento E se tiver um momento Escreva o carinho Me mande o dinheiro Do apartamento Pois o vencimento Não é como eu Não pode esperar O amor É uma agonia Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente Uma vontade De chorar Vem de noite Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente E de repente Uma vontade De chorar Olha benzinho Cuidado com teu resfriado Não pegue sereno Não tome gelado O gin é um veneno Vem de noite Vem de noite Vai de dia É uma alegria É uma alegria E de repente Uma vontade De chorar O amor É uma agonia Vem de noite Vai de dia É uma alegria E de repente Uma vontade Uma vontade De chorar Obrigada